As salas de vacinas nas unidades básicas de saúde aqui no município de Rolim de Muro estão funcionando normalmente, porém houve uma mudança no horário de vacinação para a Covid-19, contra a Covid-19. A gente vai conversar com a Rose Aparecida, que é vacinadora aqui no Albert & Seib, que quer falar um pouco mais sobre essa mudança. Rose, uma mudança, as vacinas rotineiras serão no horário e da vacina contra a Covid em outro horário. Isso, então, já era uma situação que a gente vinha colocando para a Secretária de Saúde a dificuldade que a gente estava vivendo em vacinar a Covid junto com a nossa vacina de rotina. Porque a vacina de rotina é bem demorada, então acaba dificultando para o paciente que vem na rotina também para o que vem para a Covid. Então, numa reunião ontem com os diretores, ficou afirmado que pela manhã nós vamos atender só as outras vacinas, que é chamada rotina vacinal, e à tarde nós estaremos atendendo só a Covid a partir das 13 horas em todas as unidades que têm sala de vacina. Porque a gente fica com um número muito grande de pessoas dentro da unidade para a vacina, uma aglomeração que nesse momento não é viável. E aí, assim, também pensando nessa situação, aí especificou horários diferenciados para a rotina e para a vacina do Covid. Outra coisa também que a gente soube agora pela manhã, que o setor de epidemiologia que vinha vacinando terça e quinta pela manhã suspendeu essa vacina porque não estava tendo público lá e porque eles têm uma situação particular agora em dezembro também. Então, as vacinas serão só à tarde Covid nas unidades de saúde. Pois, e outra situação também. As vacinas rotineiras, elas diminuíram um pouco. Será que era pelo medo das pessoas se misturarem com quem estava contaminado? Porque, geralmente, as vacinas rotineiras, as pessoas procuravam mais os postos de vacina e isso acabou diminuindo. Isso, desde que iniciou-se a pandemia, as pessoas têm realmente se ausentado das salas de vacina, têm deixado de trazer os filhos para vacinar. Provavelmente pelo medo da contaminação pelo Covid, das aglomerações e talvez também pela questão de comodismo, né? De achar que agora, tendo a Covid como doença, as outras doenças não estão ativas. E estão sim. Então, a gente aproveita, faz um chamativo à população para que compareçam as salas de vacinas, para atualizarem seus cartões de adultos, adolescentes e também as crianças. Não deixem atrasar. Até porque, em caso das crianças, as vacinas, se elas passam das datas, elas perdem. Então, elas ficam susceptíveis a adquirir as doenças. Hoje, aqui no município, quais são as unidades que têm a sala de vacina prontas para atender a população, Rose? Então, nós temos aqui o Albert Seib, né? No fundo da Escola Cândido Portinari. Nós temos também na Cidade Alta, né? O PSF da Cidade Alta, que nesse momento, está na faculdade, antiga faculdade de São Paulo. Nós temos também o Poço de Saúde Centro-Norte e o Poço de Saúde Policlínica. Também em Nova Estrela tem uma sala de vacina no Poço de Saúde lá.